A Associação de Civilismo do Minho A Associação de Civilismo do Minho A Associação de Civilismo do Instituto de Esporte de Portugal A Câmara Municipal do Cérebro de Castelo, a Sérgio Guerreiro Vitor Marques, vice-presidente da Autarquia A Federação Portuguesa de Civilismo, vice-presidente Alvino Leira O Conselho Regional de Permitragem A Associação de Civilismo do Minho 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 Obrigado. Rui Jorge se torna forciado na Associação de Ciclismo do Minho. Rui Jorge se torna forciado na Associação de Ciclismo do Minho. Rui Jorge se torna forciado na Associação de Ciclismo do Minho. Rui Jorge se torna forciado na Associação de Ciclismo do Minho. Atenção. Rui Jorge se torna forciado na Associação de Ciclismo do Minho. Aplausos Saíra, dente. O que é que está acontecendo? Sandra Pereira, que esteve e está ao lado, que vai a mais pagar a resposta da NQTP. O Blanc Lange, D'Erdar. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.